Olá, bom dia a todos. Espero que vocês estejam se cuidando direitinho, ficando em casa, se prevenindo, mas sem perder o foco de estar acompanhando as nossas aulas, de estudar. Estamos de volta com os nossos vídeos, com as nossas aulas, levando até você o conhecimento, porque o conhecimento pode ser adquirido em qualquer lugar e em qualquer hora. Como a nossa escola trabalha com responsabilidade e compromisso, então nós estamos aqui justamente para levar você um pouco de aprendizado. Sou a professora Ana Raquel, professora de português, e a nossa aula hoje é sobre os tipos de frases. A frase é um enunciado que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Para simplificar mais, a frase é um conjunto de palavras que facilita a comunicação. Quando nós nos comunicamos, nós utilizamos diferentes tipos de frases. As frases podem ser curtas, médias e longas. As frases, elas geralmente vêm com pontos, com uma pontuação para dar mais expressividade. Temos aqui os tipos de frases. As frases declarativas, imperativas, interrogativas, exclamativas e optativas. As frases declarativas, é quando você declara alguma coisa, certo? É afirmando ou negando. É utilizado sempre nessa frase o ponto final. Nós temos aqui a declarativa afirmativa. Como exemplo, a nossa escola, a nossa escola, aguardo por você. Eu estou afirmando, declarando e afirmando ao mesmo tempo. Outro exemplo, os alunos fizeram uma boa prova. Nós temos aqui também a declarativa negativa, que é quando eu vou declarar e negar alguma coisa. Não posso ficar aqui. Nunca gostei de frio. A frase declarativa negativa pode se utilizar o não, o nunca, o jamais, certo? Então, nós temos também as frases imperativas, que são as que dá ideia de sugestões, de ordem, de apelo. É utilizado também como ponto, é o ponto de explamação e também o ponto final, né? Nós temos como exemplo, não deixe de tirar suas dúvidas. Eu estou apelando. Não deixe de tirar suas dúvidas. Temos também como sugestão, é outro exemplo. Procure tirar suas dúvidas com o professor. Faça as suas atividades. Eu estou dando uma ordem. Faça as suas atividades. Outra ordem, silêncio, né? Então, todos esses exemplos, eles fazem parte das frases imperativas, que expressam ordem. Nós temos também as frases interrogativas, exclamativas. As frases exclamativas, elas expressam emoções, sentimento, né? E elas vêm seguidas com o ponto de exclamação. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Que susto você expressou. Ótima ideia. Que sorvete gostoso. Até que enfim. Vemos que todas essas frases vêm seguidas do ponto de exclamação. Quando você está se expressando diante de aula. Temos agora as frases interrogativas. São aquelas que formam perguntas, questionamentos e dúvidas. Sempre utilizado aquele pontinho de interrogação. Temos aqui como exemplo. Como posso lhe ajudar? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, eu vou utilizar o ponto de interrogação. Você gostou do presente? O prazo terminou? Aceita um café? É. Todas essas frases, elas são interrogativas, porque eu estou indagando, perguntando. Temos também as frases optativas. São aquelas que expressam desejos. É sempre utilizada com o ponto de exclamação. Temos como exemplo. Tenha uma ótima semana. Desejo que os seus sonhos se realizem. Espero que tudo dê certo. E que Deus te abençoe. Todos esses exemplos, todas essas frases aqui. Elas expressaram desejos, né? Que estão dentro das frases optativas. E estamos finalizando a nossa aula. Mas eu gostaria que vocês lessem, refletissem um pouquinho sobre essa frase. Que eu coloquei para vocês. Eu falo que o conhecimento não está na mão dos mais inteligentes. Mas sim, dos mais interessados. Então, assim, para chegar a um sucesso, nós precisamos nos esforçar, buscar conhecimento. E aí nós chegaremos lá. Eu espero que vocês nos acompanhem cada dia, cada vídeo, em nossas aulas. Não esquecendo de anotar algumas dúvidas que forem surgindo, né? Porque acredito que nós teremos em breve as nossas aulas ao vivo. E aí estaremos esclarecendo as nossas dúvidas. Um forte abraço e até breve.